Olá, meu nome é Déio Tambasco, bem-vindos ao meu DailyCast de hoje. Eu vou falar sobre a história que pode te desmotivar e acabar com a sua carreira artística. Mas antes, eu queria te pedir que compartilhasse o nosso DailyCast, o nosso podcast em todas as redes sociais. E também me sigam, compartilhem com seus amigos, cliquem na notificação, façam todas essas coisas que todo mundo pede para você fazer. Você já sabe o caminho. Se você gosta daquilo que a gente tem trazido para você, se tem sido importante para você, peço tua ajuda para a gente poder divulgar esse trabalho, tá bom? Existe uma história, então, que pode destruir a nossa carreira. Na verdade, as pessoas gostam de contar histórias tristes para a gente. Quando você tem um sonho, você logo compartilha esse sonho com as pessoas que você mais ama e as pessoas veem com uma história. Ah, você tem que ver, conheço uma pessoa que passou por isso, isso e isso, e no final da história deu tudo errado e não sei o que. Ah, eu passei por isso e foi ruim para mim. Como se a história das pessoas fosse a regra para todas as outras. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, até aí, gente, a gente tem que entender que as pessoas que contam histórias ruins para a gente não querem o nosso mal. Elas estão querendo trazer lição de vida para a gente. Porque, talvez, elas conheçam pessoas realmente que não deram certo fazendo aquilo que você quer. Talvez elas não deram certo e, por estarem frustradas, ou querem trazer você para a frustração também, ou querem te poupar do sofrimento. Nem todo mundo que se opõe àquilo que você quer, quer o teu mal. Mas, então, chego à conclusão de que história ruim não é o problema. A pior história é aquela história que você resolve acreditar. Ou seja, de dez histórias que contam para você. Se uma você tomar como verdade para a tua vida, é essa história que vai te destruir. Porque ela vai fazer parte das suas crenças, vai se tornar uma verdade na sua vida. Eu já ouvi todo tipo de história, todo tipo de crítica. Mas teve uma pequena palavra que fez sentido na minha vida, não é? Num ensaio da banda Katz Barnea, estava sendo criticado pelos caras da banda. E uma dessas pessoas falou para mim que eu não tinha swing. E aí eu virei roqueiro e não quis saber de funk nunca mais. Para eu tirar isso da minha cabeça, foram anos de Renancer Praise, tendo que tocar tudo que é estilo. Eu tive que entender que aquilo foi uma mentira que se tornou verdade na minha vida. E eu resolvi começar a ouvir todo tipo de música, inclusive funk. Aquilo desenvolveu swing que eu precisava e muito mais. Depois vieram me procurar para voltar a tocar com eles. Muita coisa aconteceu na minha vida. Então, até as coisas ruins, até as objeções, até as críticas podem servir para o teu sucesso. Se você souber, é administrá-las. Porque quando elas se tornam verdade para você, você toma aquilo para você, realmente eu sou fraco. Realmente música não dá certo. Realmente a arte é só nos Estados Unidos, no Brasil não dá certo. Você parou para pensar que o mundo inteiro vai para aquele lugar e de meia dúzia de pessoas do mundo inteiro que fazem sucesso, talvez um milhão de pessoas estejam tentando a sorte? Você já parou para pensar que a dificuldade aumenta à medida que você se desloca de onde você está para ir tentar uma coisa que todo mundo está tentando fazer? Então, a crença está errada. Você precisa ressignificar as tuas crenças. Ok? Logo, o que fazer com as histórias ruins? Primeiramente, desenvolva empatia pelas pessoas que te contam histórias. Entenda, perdoe. Entenda que essas pessoas não estão querendo te prejudicar. E outra coisa, depois entenda também que essas pessoas não têm o recurso necessário. As pessoas não são donos da verdade. Talvez a história dessas pessoas possa servir realmente para você tirar lições, mas não quer dizer que tenha que ser a verdade absoluta na tua vida. Entenda que se você tem um sonho, e esse sonho está ligado ao teu dom, esse dom pode ser o chamado de Deus na tua vida. A maneira com que Deus te preparou para fazer sucesso e para trazer o sucesso para outras pessoas também. Não deixe que críticas, não deixe que religião, não deixe que dogmas ou doutrinas possam te tirar do foco que é o teu chamado. Ok? Eu sou muito grato por esse tempo que a gente tem aqui, porque eu tenho certeza que as histórias que eu passei e as lutas que eu passei, quando resolvidas na minha vida, aqui dentro da minha mente, estão prontas para serem compartilhadas. Eu não vou ficar contando histórias da minha vida que não tenham sido resolvidas para eu não trazer dor para você. E é isso que eu estou falando. As pessoas trazem histórias que destruíram a cabeça delas, trazem histórias que trouxeram crenças ruins para elas, e elas querem compartilhar essas crenças ruins com você. Você tem o poder de transformar essas crenças em crenças motivadoras e fortalecedoras para você. Entenda, para cada coisa ruim que as pessoas te contam, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Viver de música não dá certo no Brasil. Você mesmo tem que se perguntar, existe alguma pessoa que vive de música e que dá certo no Brasil? Existe mais de 200 pessoas. Ok, por que eu não posso ser a de número 201? Não é? Ah, mas a cidade onde eu moro é difícil. Você parou para pensar que em uma cidade grande a competitividade é tanta que você tem que se destacar e se desdobrar demais, ao passo que você pode estar em uma cidade que simplesmente a sua excelência, por si, o fato de você melhorar a cada dia, estudar bastante, se aplicar, já é necessário, já é o suficiente para você se destacar e muito aonde você está? Então, comece a entender as coisas pelo lado bom. Meu pai fala do copo cheio e do copo vazio. Na verdade é o copo meio cheio e o copo meio vazio. Você pode ouvir essa história no desenho do Shrek também. Como ele chama... Eu esqueci o nome do carinha lá que ele taca água na bruxa e ele fala isso. Bom, vamos falar do que é sério. Então é isso, gente. Eu espero que você não seja essa pessoa levada por toda sorte de histórias, porque as histórias dos outros têm que servir para o nosso crescimento, ainda que as histórias dos outros não sejam tão felizes assim. Você pode entender que você pode construir uma história melhor, porque depende de você. Talvez as outras pessoas não tenham alguém para falar ou não tiveram alguém para falar isso. Mas se você entender as coisas pelo lado positivo, por exemplo, que lição você tira do povo de Israel que passou 40 anos do deserto? Eu tiro uma lição. É o povo mais forte do mundo hoje. Talvez Deus esteja te preparando para ser uma pessoa muito forte. Então, entenda a sua história como uma lição de Deus. Aprenda com ela. Use-a. Use a sua história para o seu bem, para o teu sucesso, para os teus projetos, para se comunicar com as pessoas, para trazer um testemunho legal, fazer diferença na vida das pessoas, ok? Deus abençoe vocês e até o Daily Cast de amanhã. Tchau, tchau.